Olá, eu sou o irmão Saúl, sou daqui de Salvador, na Bahia, e a minha pergunta, pastor Paulo, falando de Bíblia, é sobre as palmas nos cultos. Eu gostaria de saber que o senhor nos esclarecesse sobre as palmas, que algumas igrejas batem palmas e outras não. Falando de Bíblia, sobre as palmas dos cultos. Fala aí, pastor! Queridos irmãos, que prazer, que alegria poder responder mais um dos nossos seguidores. E nessa feita o irmão Saúl, de Salvador, Bahia. Meu abraço a todos os irmãos da Bahia, terra de todos os santos, na verdade, assim como é conhecida, santos em Cristo Jesus. Amém ou não? Amém. Aleluia. Gente, é sempre uma alegria imensa poder interagir com os irmãos de todas as partes do nosso país. E nessa feita agora, uma pergunta quente e polêmica. Pode palmas no culto? É isso mesmo. Eu vou até fazer aqui também. Pode você bater palmas no culto? Jeová é o teu cavaleiro. E aí? Dá vontade de pular, dá vontade de... Ou então, bate o palmo e dá glória a Deus. Pode ou não pode? Vamos à Bíblia? Hoje vai ser quente. Salmo de número 47, verso de número 1, diz assim. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Algumas igrejas, por muitos e muitos e muitos anos, não batem palma. Elas dizem que o livro dos Salmos, na galeria poética do Antigo Testamentário, por ser um livro onde o homem fala a respeito de Deus, e não Deus está falando através do homem, eles desconsideram esta situação. Só que o salmista está conclamando todos os povos. Por que todos os povos? Salmo 24 diz, O camarada dizendo que é de Deus ou não, tudo está no controle da mão do eterno soberano, o nosso Criador. Então, a gente precisa fazer algumas interações aqui. Porque por muito tempo, eu fui criado dentro de uma igreja batista, que lá não podia bater palma. Depois, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu fui congregar lá na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, que a Roseli foi nascida e criada, aqui em São Gonçalo, não se bate palma até hoje. Quando, em alguns congressos, pede-se uma liberação, e o conjunto que está lá fazendo o seu congresso, que pode bater palma. É engraçado você chegar num culto que você canta uma música de louvor a Deus, é um pouco mais ritmada e a galera não bate palma. Eu já cheguei em lugares que eu faço a leitura do local. Como também já vi pregador, se dá muito mal, porque joga logo na abertura, Pai do Senhor para os irmãos, bate palma e dá glória a Deus. A igreja não batia palma. E o pior, gritou no microfone, Vocês estão no costume do fariseu aqui? E para piorar a coisa e o caldo entornar, ainda colocou os irmãos em briga com o pastor, com a sua liderança. E há de se tomar cuidado. Vamos à Bíblia. Falando de Bíblia, Carta de Paulo aos Corintios, primeira carta, capítulo de número 10, verso de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, inclusive as palmas, fazeis tudo para a glória de Deus. Por quê? As palmas, hoje, se você procurar no Google, ou no dicionário Antigo Aurélio, você vai ver que é uma forma de tributo, é uma forma de reverência. E nada melhor que nós reverenciarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, seja com as palmas, seja com palavras, seja com ações, seja com a nossa vida. O problema nunca foi bater palma. O problema foi como anda o meu coração diante de Deus. Porque, seja na oferta, ou seja no aplauso, ou seja em qualquer outra coisa, eu preciso estar com o meu coração inteiro fazendo para Deus. e para o louvor da glória de Deus. Por isso, eu citei Paulo, que é comais, ou quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, faça-se para a glória de Deus. O nosso problema é que tem muita gente que aproveita uma oportunidade de liberdade para provocarem um mal-estar dentro de um ambiente. E aí eles querem fazer algazarras, querem fazer bagunças, querem fazer coisas que não se devem. Por exemplo, eu sempre cito a questão do tribunal. Quando você vai no fórum, quando você está diante do juiz, você não pode se vestir de qualquer maneira, falar de qualquer maneira. A fala que se dirige para o juiz, o excelentíssimo senhor, é sempre com um tom de educação. Você sempre tem que estar atento ao que vai falar para você talvez não ir preso por conta de algo que você possa expressar e seja ofensivo àquela autoridade. Agora, eu respeito uma igreja quando ela entende que não pode. Que ela entende que aquela oportunidade vai abrir uma brecha para que os bagunceiros apareçam. Eu não vejo dificuldade, irmão Saúl. Eu não vejo dificuldade. Eu acho que pode sim. Acho não. Pode. Desde que seja para a glória de Deus. O nosso problema é que o ser humano vive querendo extravasar algumas coisas. E nesse extravasar, a gente acaba indo além do limite. Indo além do limite. Se eu faço para homens na terra por conta da sua autoridade, por causa do seu talento, por que não fazê-lo para Deus? Se Deus é muito maior que homens, se Deus é muito maior do que os talentos apresentados sobre a terra. Há de se pensar que a gente muitas vezes acaba grosseiramente proibindo uma coisa, mas sem argumentar direito com o membro. Porque se o membro começar a ver algumas coisas, por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 21, no verso de número 14, tem algo muito estranho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ezequiel, capítulo de número 21, verso 14, diz assim, Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terceira vez se dobrará. A espada é a dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará neles até as recâmaras. olha que interessante, Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra. É interessante que quando os profetas do passado iam profetizar, comumente eles faziam bate com a mão uma na outra, ou seja, chamavam a atenção para si. Quem estava ao seu redor calava-se para ouvir a voz profética, o direcionamento de Deus. O nosso problema é que a gente não educa a igreja, coloca o costume, impõe como doutrina e acha que o povo vai engolir e vai ter que fazer sem questionar. Então, quando a gente abre a Bíblia no salmo de número 47, é clara a expressão do salmista dizendo aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, falando de Bíblia, no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer você se assente, quer você se vista, quer você se levante, quer você fale, quer você toque um instrumento, quer você se envolva com qualquer coisa na obra de Deus ou até mesmo no seu lado profissional, no seu lado pessoal, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Eu não vejo problema algum nas palmas, desde que a igreja ensine porque pode ou porque não pode. Qual é a sua visão e qual é o crivo bíblico? Na Bíblia há um aparato de que podemos bater palmas. Os profetas batiam palmas e o salmista conclama, aplaudia o Senhor, batei palmas todos os povos, ou seja, não era só os hebreus, mas todos os povos deveriam aplaudir o Senhor, ou seja, tributar ao Senhor a honra, tributar ao Senhor a glória, tributar ao Senhor tudo aquilo que lhe é devido. Queridos, nós precisamos entender que a Deus seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Amém. Faça como o nosso irmão Saúl, lá de Salvador, Bahia. Mande a sua pergunta. Temos um canal também liberado lá no Instagram que é o arroba falando de Bíblia oficial. Você pode nos seguir lá e então participar das enquetes que estão sendo levantadas. Pode participar também colocando o seu comentário, colocando o seu testemunho de como você conheceu falando de Bíblia, o que ele te edificou. Você pode mandar o seu vídeo de até 40 segundos para nós e aqui nós vamos responder falando de Bíblia. É sempre um prazer poder interagir com os nossos seguidores e então preparar aqui uma resposta bíblica para oferecer aos nossos irmãos. Então, vamos seguir de mãos dadas falando de Bíblia. tchau.